façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.195, de 2023, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Projeto de Lei nº 1.195, de 2023, de autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafo e altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O projeto de lei foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, de Transporte, de Comunicação, Obras Públicas e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º, do regimento interno. O projeto de lei em análise propõe alterar a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado, com o objetivo de permitir que o serviço de identificação veicular possa ser prestado também por pessoas jurídicas de direito público ou privado, credenciada pela coordenadoria estadual de gestão de trânsito, e que o valor do preço público referente ao serviço poderá ser descontado do valor da taxa de segurança pública devida. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que o Estado está autorizado a legislar sobre o tema e que a matéria não se insere entre as matérias de competência privativa do governador do Estado. Além disso, alegou que a prestação de serviços de vistoria de identificação veicular consiste em atividade acessória, de caráter técnico e instrumental, que não implica o exercício do poder de polícia administrativa reservado à administração pública. Por essas e outras razões apresentadas, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. No que compete a esta comissão de mérito analisar e saber a interface dessa matéria com a política pública estadual de trânsito, observamos que a adoção do credenciamento para particulares prestarem o serviço de identificação veicular é prevista na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nº 941, de 28 de março de 2022, que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Outro sim, consideramos que esse credenciamento permitirá a melhoria da prestação de serviços ao cidadão solicitante, que terá a sua disposição em número significativamente maior de locais para realizar as vitorias nos momentos de vida útil do veículo em que elas são exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por esses motivos, não vemos óbvices à tramitação da matéria. Como conclusão, diante do exporso, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1195, de 2023, no primeiro turno, na sua forma original. Em discussão sobre a mesa, propostas de emendas do deputado doutor Jean Freire, que receberam os números 1 e 2, e do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o número 3. Emenda número 1 ao Projeto de Lei 1195, de 2023. Desse o artigo 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se refere o artigo 1º do Projeto, a seguinte redação. Artigo 113, parágrafo 9º, na hipótese de um serviço de identificação veicular que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia ser prestado por pessoa jurídica e direito público ou privado, credenciada pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, o valor do preço público referente ao serviço deverá ser descontado do valor das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 da tabela D, observadas as condições previstas em regulamento. Os valores das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 2, 4.4, 4.6 da tabela D, devem ser expostos ao local visível e de fácil acesso para a consulta dos interessados. A fiscalização do disposto nesse artigo caberá ao CETRAN, Minas Gerais. Sala de Comissões, 22 de agosto de 2023. Deputado Dr. Jean Freire. Proposta de Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 2023, acrescente-se ao artigo 2º o seguinte, parágrafo 2º, transformando-se seu parágrafo em parágrafo único do artigo do parágrafo 1º. Artigo 2º. A pessoa jurídica e direito privado ou público terá a cassação do seu credenciamento mediante registro de cobrança indevida ou outra que não seja aquela prevista nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 da tabela D. O CETRAN, Minas Gerais, deverá notificar imediatamente ao órgão máximo executivo do trânsito da União a retirada da pessoa jurídica de direito privado ou público da relação de empresas que podem executar a atividade de vistoria de identificação veicular. Sala de Comissões, 22 de agosto de 2003. Deputado Dr. Jean Freire. Proposta de Emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.195 de 2003 acrescenta-se ao artigo 2º os seguintes parágrafos, 2º, 3º e 4, transformando-os em seu parágrafo único. Parágrafo 2º. Fica vedada a estipulação de critérios de credenciamento que inviabilizem a participação da micro e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 20.826, de 2013. O Poder Executivo deverá observar nos credenciamentos de regras de preferência previstas no Estatuto Mineiro de Micro e Pequena Empresa de Pequeno Porte, de modo a fomentar o seu desenvolvimento. O Poder Executivo deverá realizar os credenciamentos de forma regionalizada e respeitando os aspectos locais, estabelecendo critérios objetivos de modo a possibilitar a participação de microempresas e empresas de pequeno porte locais. Sala de Comissões, 22 de agosto de 2023. Deputado Lucas Lasmar. Continuo em discussão. Na qualidade de relator da matéria, opino contrariamente em relação às propostas de número 1, 2 e 3, encerra-se a discussão em votação parecer salvo propostas de emenda. Estão votando, neste momento, os deputados Charles Santos, Maria Clara Marra, Celinho do Cintrocel e Tiago Cota. E ressalto, antes da votação, o deputado Luizinho, a presença do deputado Luizinho, presidente da Comissão de FFO, Zé Guilherme, deputado Rafael Martins, e também ressalto toda a colaboração e o esforço do deputado Luizinho para que fizéssemos um acordo que fosse bom para a nossa sociedade mineira. Então, parabenizo o esforço e o trabalho do deputado Luizinho na construção deste parecer. Em votação parecer salvo propostas de emenda, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que rejeitam se manifestem. Aprovado parecer salvo propostas de emenda. Em votação, as propostas de emenda número 1, 2 e 3 que receberam opinião contrária do relator. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que rejeitam se manifestem. Rejeitadas as propostas de emendas número 1, 2 e 3, sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei de números 3.576, 3.639, 3.994 de 22 e 257 de 23. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão e a votação dos pareceres, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, requerimento de comissão 4.144 de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto, o regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os investimentos em infraestrutura realizados no setor sucro energético do Estado de Minas Gerais e, na oportunidade, realizar o lançamento da frente parlamentar pela valorização do setor sucro energético do Estado de Minas Gerais. Sala de comissões, 14 de setembro de 2023. Deputada Maria Clara Amarra. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Parabéns, deputada Maria Clara Amarra, pela iniciativa, não tenho dúvida nenhuma que valorizará e trará uma nova luz para esse setor que traz tanto emprego, desenvolve a economia de nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina, lava toda a ata e encerra os trabalhos. Obrigado.